É uma homenagem a minha mãe, que é católica, é claro, a mim também, que eu nunca deixei de ser, porque quem perde suas raízes, perde sua personalidade. E também uma homenagem a um irmão, Daniel, que faleceu em 1987. Quero te encontrar no céu e verdadeiramente te dar um abraço de irmão, que não pude dar aqui. E é claro, quero aprender a voar com você, porque você é um anjo, irmão. Sempre há uma luz no fim do túnel, basta você senti-la para viver. É só ter o seu espírito, o seu coração, que ele certamente me dará a mão. Tirará dos caminhos, dos olhos da vida, te ensinará ao redor a gente caminhar. Jesus Cristo, salvador, ele cura as suas feridas e sua dor. Jesus Cristo, salvador, ele cura as suas feridas e sua dor. Jesus Cristo, salvador, ele cura as suas feridas e sua dor. Saída na imensidão, eu sou apenas uma alma que pagueia pela escuridão. Mundo das trevas, almas negras... 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 A CIDADE NO BRASIL